Ah, o B.E. é o terror, eu nem falo nada, tem que respeitar, é o crembala Vem pro baile do Serrão, que tu vai sair contente Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Ela vai na piroca por baixo, por cima e no final Vem pro baile presente, vai mamar o patrão Vai mamar o gerente Papai ele todinho pra ficar sou legado Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vem de boca, vem de boca, vem de boca Vem com o marido geral, o vento vai sair com a tete Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Ela vai na piroga, por baixo, por cima e no final ganha um presente Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, caralho Vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vem de boca, vem de boca Vê de boca, vê de boca, vê de boca, vê de boca